Eu sou o Fernando Leal, seja bem-vindo ao meu canal. Tô fazendo a barba aqui, um lado e o outro, um lado e o outro. Foi, pronto, agora sim, estou pronto, opa, peraí, ficou uma espuma, como um creme de barbear aqui, é muito gostoso essa textura, né, eu coloquei o boné vermelho pra mim poder usar esse tênis hoje, eu paguei acho que 22 conto nesse tênis, daí a gente usa essas meinhas aqui assim, ó, que tá, por um acaso, tá furado, pra elas não aparecer, e aí se aparecer, fica da cor da calça, entendeu? Olha a bagunça, bora? Caramba, é mancado usar a calça da Adidas com a camiseta da Adidas e um tênis da Puma, Ah, nunca deixe de passar perfume, tá? Ninguém merece o seu fedor. O que você tá fazendo, Ana? Eu tô, olha aí. O que você tá fazendo? Peraí, ela tá fazendo os filtros do Instagram. Olha aqui o coelhinho aqui, a coelhinha, olha. Você é um coelho? Sim. Como é que o ele faz? Aqui, mostra aqui, como é que o ele faz? Squee. Squee? Não, falei. É, sei lá. É assim o coelho, faz? Vem cá, me dá um abraço. Você me ama? Sim. Muito ou pouco? Muito. Muito? Também te amo muito. Ai! Bom dia, mundo. Bom dia. Cadê meu carro? Olha esse sol, o sol tá escondido. Ó, pra quem ainda nunca viu, esse aqui é o bairro que eu moro. As casinhas são todas assim, ó, coladinhas uma na outra. Então se você chegar bêbado em casa, você já sabe, né? Você vai entrar na casa do vizinho. Ó, nevou hoje um pouquinho, ó. Bem pouquinho mesmo. Só caiu uma coisinha de neve. Meu, olha esse clima. Um grau tá hoje. E... Olha a temperatura dos outros dias. Tudo a mínima negativa, ó. Menos um, menos seis, menos quatro, menos dois, menos três, menos quatro, menos dois. É o seguinte, hoje vocês vão acompanhar um pouco do meu dia. Só que meu dia hoje tá um pouco atípico. Não são as coisas que eu faço todos os dias. Eu tô saindo pra comprar algumas coisas. Eu vou passar no banco pra depositar dinheiro, pra comprar um presente com meus amigos aí no Brasil. Foi aniversário de um deles. Tô saindo pra poder fazer isso, pra eu dar esse presente pra ele. Hoje é aniversário da Casey também. Então eu tenho que sair pra comprar um presente da Casey. Então eu resolvi gravar pra vocês esse meu dia. Porque senão a gente não ia ter um vídeo. E eu quero mostrar pra vocês como que funciona a minha vida aqui também. E o dia que eu tenho pra ficar mais de boa assim, eu vou ter que fazer um monte de coisa, entendeu? Mas enfim, fique aqui e assista esse vídeo até o final pra você acompanhar o meu dia legalzinho. Que vai ter muita coisa. Acho que eu vou mostrar até preço de coisa no meio desse vídeo. Enfim, eu vou mostrar tudo. Beijo. Bom, aqui bem próximo da minha casa, tem esse mall aqui. Que é o mall onde eu fui na Ross pra vocês. Pode vir, pode vir, Fih. É isso. Daí nesse mall tem um monte de loja ali atrás, tá vendo? Isso aqui tudo é loja. E aí tem um banco aqui. Então eu vou aqui no ITM correndo e deposito. E deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante, cara. Que eu amo a tecnologia. Eu amo a tecnologia. Se liga nisso. Se liga. Aparece meu cartão. Eu aperto duas vezes, coloco na minha cara e acessei minha conta. Pronto, eu já depositei o dinheiro aqui. Vou mandar um áudio aqui pro Marcinho. E aí, mano. Acabei de depositar o dinheiro aqui. É, pode ir comprar os bagulho aí de boa. Eu tô gravando um vídeo aqui, mano. Então, se você tá aparecendo no vídeo, eu vou vazar seu número aqui. Demorou? Cara, esqueci de falar um negócio pra minha mãe. Deixa eu ligar pra ela aqui. Oi, mãe. Não janta não, tá bom? Oito horas da noite a gente vai sair pra comer lá no Olive Garden. Tá bom? Então já fica pronta pras oito. Tá bom, benção. Tchau, tchau. Tchau. Acabei de chegar na Target. Que eu vou ver se eu acho algumas coisas pra comprar aqui. E pra quem não sabe, a Target é meio que a concorrente do Walmart. Porém, um pouco mais fancy. Eu acredito, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Tem as coisas melhores, mais chiquezinhas, assim, sabe? O Walmart é, tipo, mais polvão e tal. Apesar que os dois tem uns preços bem similares e produtos bem similares. Mas eu acredito que a Target é mais organizadinho, melhorzinho. Eu acho, pelo menos. Aqui é a Target. Eu tô querendo essa GoPro aqui. O que custa 400 conto? Muito foda. E aqui também tem de tudo. Tem o drone. Eu tenho esse drone. DJI 999. Vou até fora da Black Friday, ó. TVzinha de 43. Por 329. Ó, 43, 279. Bonitinha a TV Smart e tal. Tem várias TVs aqui. Ó, 279. A mais cara que eu vi até agora foi 379, que é essa daqui de cima. Samsung. Esse aqui é um VR do Star Wars. Eu não sei se vocês gostam de Star Wars, mas é o óculos, vem cá, espada. Deve ser bem maneiro, né, velho? Alguém já viu? Deixa nos comentários aí se alguém já viu essa fita. Ah, me lembra do Cosmo, que é o robôzinho que eu falei pra vocês? É esse robô. Ele brinca com vocês, ele interage. É uma inteligência artificial. Nossa, é muito louco esse robôzinho. E esse daqui também é muito brisa, velho. É a varinha do Harry Potter, mano. Você acredita? A varinha do Harry Potter. E aí, tipo, você faz uns bagulho com ela. Ela é wireless, tá ligado? E aí, tu, tipo, põe um programa no computador e joga, tipo, mexendo mesmo, sabe? Tipo, com sensor e tal. Mas o robôzinho custa 149, e a varinha do Harry Potter nem tem preço. Ah, tem sim. 99 conto, tá aqui, ó. 99. Recentemente eu comprei esse Nintendo Switch, mas eu tô com muita dó de comprar os jogos, mano. Porque é o preço, tudo 60 conto. Eu não acho que esses jogos valem 60 conto, velho. De verdade. De verdade mesmo. Zelda até vale, Zelda é foda. Lembra do vídeo que eu fiz da Black Friday? Do Black Friday, é foda. Black Friday pra vocês. Esses jogos estavam, tipo, tudo 19, 20. Tinha vários jogos, tipo, por 30. Agora tá tudo 60 de novo, mano. Tipo, ou seja, compensa mesmo comprar uma Black Friday, tá ligado? Ó, tudo 60, 60, 60. Só esses aqui que estão 30. E o controle, lembra que eu achei um controle lá por 18 conto, eu acho? 16, 18. Aí 60 conto, o controle de novo. Enfim, eu entrei aqui pra ver se eu acho um bagulho de maquiagem, de creme de cabelo, essas coisas aí que a mulher curte. Que eu não entendo, mas eu vou ver se eu acho aqui. Se não, eu vou em outra loja comprar um presente pra ela. Que é a Macy's. Que é aqui pertinho também. E a Macy's vende roupa, essas coisas e tal. Ela é um pouco mais caro, mas é bom também. Caro assim, né? Pra quem vem do Brasil não é caro. Pra quem curte esses negócios da Alciê, que falam que é muito bom, ó. 2,99. 2,99. 5,99. Esse aqui de 1 litro. Tô vendo se eu acho esse negócio, mas cara, que confusão, garotas. Porque esses negócios aqui é tudo a mesma coisa, não é? Não pode levar qualquer um desses? Olha isso aqui, tem 50 mil cores diferentes. Ave Maria, gente, eu tô perdido. Ah, não, vamos comprar outra coisa, velho. Eu não consigo comprar isso. Pra mim é tudo igual, velho. Olha o tanto de... Não, tchau. Vamos pra outra loja. Chegamos. A Macy's. Vamos ver se nós achamos uma coisa mais fácil pra comprar aqui. Cheguei. Nossa, que bagunça que tá isso aqui, gente. Olha isso. Meu amor de Deus, que isso, cara. Olha, se liga. Havaianas. Quanto custa essa Havaiana? 26 dólares. Quanto tá custando uma Havaiana aí no Brasil? Quantos reais custa uma Havaiana aí no Brasil? Dessa de correia fina aqui. 26, mas aqui tá caro, porque tem lugar que eu acho por 7, por 8, por 9. Cara, vamos ver se eu acho um sapatinho aqui. Alguma coisa confortável, porque tá inverno. E eu acho que um sapato confortável de inverno vai ser uma boa pedida. Aí, garota, já aproveita e já olha aí, ó. Tem várias coisas pra mulher aqui, ó. Sapatilha Michael Kors, 100 dólares. Eu sou alto, gente, ó. Pra quem acha que eu sou baixo, eu tenho 1,88, eu acho. Ah, eu falei que tava sem conto, mas ó, tá 25% off. Então vai sair 75. Tudo da Michael Kors tá 25% off. Isso aqui é muito famoso aqui, ó, nos Estados Unidos. Isso aqui chama Uggs. Americano ama essa bosta aqui, ó. Esse bagulho feio. Detalhe, tá? Não é só feio não, é caro também. 205 pau um bagulho desse. Isso aí é louco. Gente, uma coisa muito importante. Se você tá assistindo esse vídeo aqui, cara, eu ainda tô comprando deslocado. Eu ainda estou me esforçando muito pra continuar criando conteúdo pra vocês. Então deixa o like, comenta e compartilha meus vídeos, cara, pras outras pessoas. Cara, eu não tô achando nada. Eu tô achando só uns sapatos assim, ó. Mas eu queria achar algo quente. Eu não achei nenhum sapato. Vamos ver se nós achamos, sei lá, uma blusa. Cara, eu sou horrível pra dar presente pros outros. Comenta aí se você gosta de dar presente, se você é bom pra dar presente ou se. Se eu sou eu, cara, porque eu sou horrível pra isso. Horrível. Por que tem tanta coisa pra mulher, ó? Olha a quantidade de bolsa. Como é que você escolhe alguma coisa pra dar pra alguém desse jeito? Deixa aí no comentário se vocês acharam essa blusa bonitinha. Ah, legal, né? Olha, tem um Suri aqui da Calvin Klein, mano. Por 20 conto, velho. Tá da hora, não tá? Esse Surizinho da Calvin Klein. Pro dia a dia. Tá, esse preço. Porque só tem tamanho de obeso aqui, mano. Tem uns extra, 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 extra large. Ah, cara. Pelo amor de Deus, o que que eu compro? Me ajudem, cara. Me ajudem. Cara, no vídeo anterior eu mostrei um já que o Adenor fez por, se não me engano, 25 conto. Sei lá, 60, eu não lembro. Olha o preço. R$199, mano. Isso é louco. Muito caro. Eu falei pra vocês que era caro. Eu achei um já que o Adenor fez por R$74,95. O preço original é R$100. A Adenor fez, é muito bom, porque realmente esquenta. Eu vou levar esse daqui. O que vocês acharam? Vocês acham bonito? Tem que ser uma coisa que não é só bonita, sabe? Que é bonito também, né? Mas é uma coisa prática, entendeu? Porque tá muito frio aqui e isso aqui é um corta-vento e eu acho que ela vai gostar. Ah, é presente, né? Tem que gostar. Cara, enfim, consegui comprar aqui a bolsa da Adenor fez e ainda meu dia tá cheio de coisas pra fazer. E eu não almocei ainda, cara. Que horas são agora? Nossa, R$3,33. E eu tô perdido. Cadê meu carro? Carro. Se você achou esse vídeo até aqui, comenta aí, R$3,33, que foi a hora que eu vi igual. E por que eu vi a hora igual? Porque eu tô pensando em vocês e vocês estão pensando em mim. Aê, objetivo 1 do dia concluído, que era comprar o presente, achar esse presente, depositar o dinheiro e resolver o negócio da Verizon. Então esse objetivo 1 foi concluído e agora eu tenho um monte de coisas pra fazer. E uma coisa muito importante, eu estou pensando em fazer um quadro respondendo perguntas de vocês. Então se você tiver qualquer tipo de pergunta, por favor, deixa aqui nos comentários, que eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas. E pode ser pergunta sobre qualquer coisa, sobre a minha vida pessoal, sobre os Estados Unidos, sobre viagem, sobre o que for. Deixa aí nos comentários aí, alguma pergunta que você tenha. Muito obrigado por ter acompanhado o meu dia até agora. Infelizmente eu não vou conseguir mostrar mais. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, também deixa nos comentários se vocês querem continuar assistindo o tipo de vídeo assim, de rotina, do dia a dia. Um nele vlogzão assim, raiz. Então, um beijo e até o próximo vídeo.